Vem assistindo, né, nesse feriadão. Você já pensou em ganhar dinheiro e conquistar sua independência financeira? Ó, essa aí é a loja conceito, maravilhosa. Você vai estar vendendo atitude e personalidade. Então não perca tempo, procure hoje mesmo a distribuidora e seja um revendedor da Orange. O investimento é pequeno e você trabalha com a linha de óculos mais completa do Brasil, meu amor. Os óculos são cada um mais lento que o outro. Tem linha feminina, masculina, infantil, armação, lente de grau e agora também tem uma linha esportiva pra você que pedala, pra você que faz triatlon, doado, enfim. Liga agora aí pro 998-34-3477, hoje não, né, amanhã, que hoje é feriado. Aí você fala com as atendentes da Orange, eu te garanto, você vai se surpreender com essa oportunidade. Tem mais, surpresinha para os nossos telespectadores. Se você disser que tá assistindo com você, você tem condições facilitadas. Já pensou, já começaram a ter negócio aí com facilidade? Então não perca essa chance, ligue pro 998-34-3477. Seja um revendedor de sucesso da gripe de óculos que mais cresce no Brasil. Orange Eyewear. Rafa!